Não perde amanhã que vai ter um vídeo especial de como é que é 24 horas da minha vida, da minha vida, da senhora Troll, do R.A. em si, da R.A. Enterprise. Nossa, inventei o nome agora. Todo o complexo de companhias que o Realidade Americana já tem e está crescendo cada vez mais. Então vai ser 24 horas do nosso dia para mostrar para vocês o que a gente faz e vai ser um especial de 20 milhões de views, que a gente bateu 20 milhões de views. Vai ser um especial de quase 220 mil inscritos e um especial de fim de ano, que vai no ar no dia 25 agora. Tá? Não perde amanhã. Este vídeo tem o apoio de podcast Pop Acessível e Premium Car Outlet. Links na descrição do vídeo. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Então, aqui, fala é o Carlinhos, Carlinhos Trolls. Segue aí mais um comparativo. Hoje o comparativo é de ceia de Natal. Quanto que custa fazer uma ceia de Natal no Brasil e quanto que custa fazer a mesma ceia nos Estados Unidos? Lembrando aquela história de comparação burra, não adianta você ficar convertendo de real para dólar, de dólar para real. Porque a gente está comparando pessoas que moram nos Estados Unidos com pessoas que moram no Brasil. Quanto custaria para um cidadão americano fazer uma ceia de Natal e para um cidadão brasileiro fazer uma ceia de Natal. Beleza? No final a gente vai mostrar o total e a porcentagem do salário mínimo, que é a forma mais justa de mostrar um comparativo, ok? Eu pedi no Facebook uma lista de produtos que não poderiam faltar numa ceia de Natal e o pessoal deu uma lista. Então a gente baseou nos mais votados, no que o pessoal indicou. Segue lá a fanpage Carlinhos Troll ou a fanpage Realidade Americana ou o Carlinhos Troll no Facebook, arroba Carlinhos Troll. Que é por lá que a gente coleta informações e ajuda de vocês para participarem de uma forma roteirizando os quadros do Realidade Americana. Antes de mais nada, um avisinho rápido, como sempre. A gente tem o sorteio de um Playstation 4 na íntegra, sem custo de importação, de alfândega, para algum dos patrões. Lembram? Todo comecinho do vídeo tem lá um anunciozinho. Todos os patrões vão participar de um sorteio de um Playstation 4. Sem custo algum para ele, vai receber em casa bonitinho. Então se tu participou um mês, tu ganha o nome uma vez na lista de sorteios. Tu participou, sei lá, julho, agosto, setembro, outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses. Tu tem lá quatro vezes o teu nome na lista de sorteio. Vai ser uma vez por cada mês que tu virou o patrão do canal. E a gente vai sortear, a gente vai realizar o sorteio agora nos próximos dias, vai colocar no ar. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. A gente quer também favorecer os inscritos do canal de alguma forma. Então para ser um pouco mais justo, Então a gente vai continuar sorteando um Playstation 4 totalmente pago pela gente, incluindo importação, alfândega, que vai dar em torno dos R$ 1.500, R$ 1.600 para o ganhador, que é um dos Patreons. Um de que está lá no Patreon. Mas a gente vai sortear um Playstation 4, enviando daqui, para qualquer pessoa do Realidade Americana. Aí o ganhador fica pelo menos arca com a parte de alfândega. A gente vai pegar e vai comprar um Playstation 4 aqui, R$ 399, mais um envio para o Brasil, R$ 70. Então vai dar uns R$ 470 que a gente vai dar para qualquer um do Realidade Americana. Aí o cara vai ser tributado? Provavelmente vai. Vai dar uns R$ 600 de tributação, mais ou menos. Tu pode recorrer e mostrar esse vídeo na tributação, botar o link no recorrer, para mostrar que é um presente, para tentar fugir da tributação. Mas eu acredito que não vai fugir. Então tu vai pagar em torno de R$ 600 no Playstation. É o que a gente pode fazer, para ajudar também o pessoal que assiste o canal, que dá like, que divulga. A gente vai dar R$ 470 para qualquer um do Realidade Americana, incluindo os Patrões que querem participar. Como é que vai funcionar o sorteio? A gente vai tentar utilizar o Sorteime na fanpage Carlinhos Troll, ok? Então o link vai estar aqui na descrição, para tu participar no Sorteime de como ganhar um Playstation 4 enviado daqui dos Estados Unidos para o Brasil, para qualquer participante do Realidade Americana que estiver vendo esse vídeo. O sorteio é assim a papo 1. A gente vai sortear agora no final do mês, já 31 de dezembro, ok? Para dar tempo de vocês participarem por 5 dias, tá? Está aqui o link na descrição. Clicou? Segue lá as regrinhas, que é só se inscrever no sorteio, provavelmente seguir o Carlinhos Troll, coisinhas básicas de regras de sorteio vai estar explicadinho. E tu vai estar participando do sorteio de 470 dólares. Fica ciente que se for tributado, tu vai pagar tributação aí. Mas a gente vai estar te mandando um Playstation nosso, por nossa conta de 399, mais um envio de 70 dólares, ok? E lógico que os Patrões também vão ganhar, e esses vão ganhar na íntegra. Então um benefício a mais para os Patrões, é ganhando na íntegra o Playstation. A gente vai pagar tributação também para quem é Patreon. Patreon, um Playstation 4 de R$ 1.600, qualquer pessoa do Realidade Americana, um Playstation menos tributação, que vai ter que pagar tributação. Então tu vai ter que pagar uns R$ 600,00 e um Playstation de R$ 1.600. Vai estar ganhando R$ 1.000,00 mais ou menos, do Realidade Americana. É a forma que a gente achou de agradecer todo mundo que proporcionou esse ano maravilhoso para o Realidade Americana, ok? Então a gente vai ajudar um pouquinho todo mundo. Sorteio, dia 31 de dezembro, para dar tempo de todo mundo participar dessa nova fase do sorteio, para a gente sortear dois Playstation 4. Bora para o comparativo. Estou parecendo o Papai Noel, né? Faltou a barba grandinha. A barriga está igual. Começamos com uma fruta que o pessoal indicou, abacaxi. Um abacaxi no Brasil custa R$ 6,99. Aqui, já pode comprar ele até descascado, fatiado, por R$ 2,99. Lembrando que o processo de pesquisa é aquele mais simples possível, é somente para você ter uma base. Não é um valor exato. Provavelmente você vai encontrar no teu mercado perto de casa alguma coisa mais barata. É só para você ter uma noçãozinha básica, bem basicona de tudo, ok? A gente pegou online um mercado que tinha a opção de escolher produtos online e um mercado daqui que tivesse a opção de escolher produtos online. Arroz! O pacote de arroz aqui de 20 libras custa R$ 8,79. R$ 20 libras dá em torno de 9 quilos. Eu só achei de 5 quilos no Brasil, o máximo. Então, o arroz de 5 quilos está R$ 14,29. Para dar os 9 quilos, vai dar R$ 25,72. Comparado com R$ 8,79 daqui. Cerveja! A pingu saiada toda indicou que tem que ter cerveja no Natal. A gente foi atrás de cerveja, lógico. Aqui, cerveja é uma coisa que não é barata. Mas, mesmo assim, é R$ 16,99 a caixa com 24 cervejas da Budweiser, por exemplo. Que dá R$ 0,70 por latinha. A gente encontrou somente vendido em unidade no mercado online. Por R$ 2,69 cada latinha. Como é um apanhado de várias latinhas, 24, a gente vai dar uma diminuída nesses R$ 2,69 para tentar ficar um pouco mais justo. R$ 2,00, ok? Cada latinha. Pode dizer no comentário quanto custa um engradado, uma caixa de 24 latinhas aí. A gente vai, como cálculo, usar R$ 2,00, porque a gente viu que a maioria custa R$ 1,79 a R$ 2,00. Das marcas mais simplonas. Então, R$ 2,00, R$ 48,00 que vai gastar para ter 24 latinhas de cerveja. Farofa. Achamos, inclusive, a mesma farofa. Farofa de mandioca amafio. Nem sei se fala assim. No Brasil, R$ 1,99. Aqui, R$ 1,69. Peru. Peru não pode faltar. Afinal, as piadas de Natal são todas à base de peru e de pavéu para comer, né? O peru no Brasil custa R$ 57,79. Aqui, a libra do peru custa R$ 1,19. Então, para fechar os mesmos 4,2 quilos, vai custar R$ 11,00 para ter o mesmo tamanho de peru. Mesmo tamanho de peru. Não adianta, a piada de peru tem que ter no Natal. Peito de peru. O pessoal também indicou peito de peru, porque tem gente que é chata, que não come a coxinha do peru, que não come a sobrecoxa, que só quer o peito do peru. Então, tem para vender o peito do peru. Peito de peru, no Brasil, R$ 31,75. O quilo. Um pacotão de um quilo. Aqui custa R$ 1,99 a libra do peito de peru. E para dar o mesmo peso de peru? Nos Estados Unidos, que está R$ 1,99 a libra, vai custar R$ 4,37. Pernil. Pernil é outra coisa que não pode faltar. Pernilzão de porco. No Brasil, R$ 76,30. Aqui, R$ 99 a libra. Para fazer o mesmo peso de 7 quilos, R$ 15,27. Para um produto que está R$ 76,30 no Brasil. Nozes. Pediram nozes também. Eu não gosto de nozes, mas pediram nozes. Nozes para mim estraga o bombom. Mas nozes. As árvores somos nozes. R$ 38,05 o quilo. R$ 38,05. Aqui está R$ 5,99 a libra. Para dar 1 quilo, vai dar R$ 13,27. O tão famoso panetone. Eu já falei que panetone aqui é uma coisa que é baratinha até. No Brasil, encontramos até o mesmo panetone, que se diga de passagem. Balduco. R$ 14,97 o panetone. E aqui o panetone custa R$ 5,49. Panetone ou chocotone. Porque panetone é coisa ruimzinha, aquela frutinha no meio. O bom é o chocotone. Mas mesmo preço, R$ 5,49. Sorvete. No Brasil, R$ 15,99. Aqui o pote de sorvete, R$ 1,99. Mas pode ter gente mais sofisticada, que não quer sorvetinho comum. Que quer esse sorvete... Que eu não sei falar o nome. R$ 100,00. R$ 100,00. Esse sorvete caro aí. Que é caro aqui também. Caríssimo, diga-se de passagem. No Brasil, o potinho. O potinho, aquele pequenininho. R$ 23,90. E aqui, R$ 2,50. E é caro, porque é o potinho. Tu por R$ 1,99 com um potão de sorvete. Vamos para o total? Quanto que custou fazer uma ceia de Natal com os mesmos produtos nos dois lados? No Brasil, eu montar essa ceia custaria R$ 341,45. Isso sem ter nada mais extra. Só isso aí que eu mostrei. Que dá mais ou menos metade de um salário mínimo. 50% de um salário mínimo. E quanto custaria nos Estados Unidos a mesma ceia? R$ 84,25. R$ 84,25 é mais ou menos 6% do salário mínimo. R$ 84,25 é o salário de um dia de trabalho de um funcionário comum dos Estados Unidos. Mais um comparativo mostrando quanto custa cada coisinha do lado. Já sabe que tu pode dar dicas de comparativo. Até aí a gente pede ajuda lá na fanpage Carlinhos Troll. Ou na fanpage Realidade Americana. Links na descrição. Tem uma postagem só para tu dar dicas do que tu quer de comparativo. Esse é o comparativo da ceia de Natal no Brasil e nos Estados Unidos. Eu desejo a todo mundo um Feliz Natal. Obrigado por terem dado um ótimo Natal para mim, para a Senhora Troll. Um ótimo ano inteiro. De verdade. A gente tem como meta em 2015 fazer coisas boas de giving. Boas ações. Porque a gente tem um ano muito bom. Tá? Então a gente tem metas e sonhos para fazer um ano muito cheio de boas ações. Tá? Obrigado por ter ajudado. Não perde o sorteio do Playstation 4 para os patrões. E do Playstation 4 com o outro sorteado cuidando da tributação. Para qualquer pessoa, link na descrição para participar. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois. E do Playstation 4 com o outro lado.